A parte do Clube Náutico do Mindelo vem sendo vandalizado e o espaço que fica ao lado de um restaurante e do Centro Cultural do Mindelo é utilizado também como casa de banho. A Escola de Natação e Salvamento Aquático, Nhofula, denuncia a situação. Este é o estado de parte do Clube Náutico no centro da cidade do Mindelo, local utilizado por três associações, uma das quais a Escola de Natação e Salvamento Aquático, Nhofula. O local foi vandalizado e alguém anda a utilizá-lo para as suas necessidades fisiológicas. Nesses últimos dias não tem sido essa de ótimo, quer dizer, para quem. Arrebenta a gente duas barras de grado lá num compartimento onde é que não guarda coisas, mas ainda tem que servir para saltar aquele lugarzinho lá, para bem apanhar nos computadores, extensão e etc, etc. A hospitagem tem uma bolsa de lixo lá cheia de fezes, agora pela manhã não estou chegando, não estou chegando um monte de poupu lá logo naquela porta de entrada, de compartimento. Opa, a situação não compreende a coisa. É 24 anos de vada, de muito esforço, de muita tenacidade. E esse roubo é um que aconteceu ali? Preciso chegar a contactar a polícia? Esse roubo é um que aconteceu ali, exalto é que tem entrada ali. Já não vai para judiciar umas quatro vezes. As mandatas, seis inspetor ali, mas pronto, acho que temos grandes coisas a fazer a não ser mandar a situação para o Ministério Público e já não communicating a polícia nacional para de vez em quando, para ser pequeno passar para as bandas. A INAV espera uma intervenção do governo e pede que o edifício seja atribuído à associação, tendo em conta a importância da natação e do salvamento aquático para o arquipélago. É da gente esse edifício e pronto, não devemos pôr a nós maneira, naturalmente, sempre comunicando ao Ministério da Cultura, porque o espaço é do Ministério da Cultura. Mas é para dizer o seguinte, que eu tinha nenhum impedimento, porque a INAV continua ali nesse espaço, tendo em conta a temática que ele está a desenvolver, que é de interesse do Ministério da Cultura e do Ministério do Mar. Alguns membros da associação, escola de natação e salvamento aquático em Ofula, estiveram a lipar o espaço que fica ao lado de um restaurante e do Centro Cultural do Mindelo, na Avenida Marginal.